Então rapaziada, o banco fechou né, então tem que depositar o dinheiro né, caixa eletrônica mesmo, drive tudo, vamos lá né Lá da minha, lá da minha, lá da minha Então, estamos aqui né, aqui você deposita dinheiro no cartão né, botou né, cartão Vou botar tudo né, só as fotos Em espanhol eu não quero né Espanhol Campeão Agora, a senha né rapaziada, ai que eu não vou deixar Então Quero ninguém aí, que a minha senha né Depositar efetivo Vamos ver primeiro quando tem aqui né Vinte, quarenta, sessenta, quinta, cem, cento e vinte, cento e vinte, trinta, vinte, quarenta, sessenta, vinte, cento e vinte, cento e vinte, cento e vinte, cento e vinte Porque as vezes essa maquina da uma doideira e... Não deposita o dinheiro e não... A transação é cancelada. É só depositar, né? Esse aqui é um papel de coxa. Terminei, né? Ele dá um recibo e devolve o cartão, né? É isso aí. Mais uma dica pra vocês aí. Como é fácil vocês podem depositar o dinheiro também. Ok. Agora vamos lá, né? Mas aí agora eu vou dar o... Mostrar pra vocês a paisagem, né? A galera aí gostar de ver a paisagem. Gostar paisagem. Tira essa cara feia do Facebook. Eu disse que tá bom, né? Agora eu vou passar bem devagarzinho pra mostrar o 350Z. Azul aí. Olha ele aí. Azul. Show de bola, hein? Esse eu quero. Se eu não comprar uma azul, eu compro vermelho. Um ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro. Isso aí. Eita. E esse daí tá meio barrozinho, né? Eita. Esse puxou, rapaziada. Esse tá apressado. Esse aqui, né? Esse jipe aí é show de bola. Sabadozão em casa, né? Nem trabalho. Esse carro também é massa. Ford Fuzzle. Automático. Porra, aproveita. Vai sair com os cachorrinhos. Olha aí. Os cachorrinhos. Olha aqui, ó. Que bacana. Minha rua, hein, rapaziada? Tudo nos seus devidos lugares. Depois do Natal, né? Depois do Natal, né? Bom, cheguei aqui, hein. Cheguei aqui, rapaziada. Me arrumar. Acho que eu vou no shopping. De bobeira, de bobeira, de bobeira. Tô no shopping. Sabadão. Antes eu trabalhava. Dia do sábado. Agora, quero nem saber viver a vida. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vou pegar aqui a roupa suja Só posso levantar as mãos para o céu Agradecer e ser fiel Por tudo que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Não se enrolar vou eu Se as coisas não andam do jeito que eu quero Também me desespero É melhor deixar rolar Aos trancos e barrancos Não vou viajar desse futuro Deixa a vida me levar Isso é o condomínio aí, bacana Os carros aí dos meus condominianos Deixa a vida me levar Para eu ser fiel Por tudo que Deus me deu Então Dá um like aí né Ficando por aqui Sábado 26 Natal né Já passou Natal Ficando aí com essas imagens Ficando por aqui Ficando por aqui